Olá! Estou em Cabo Verde, na cidade da praia, que é a capital de Cabo Verde, na ilha de São Tiago. Aqui é a vista do 7º andar, deste hotel onde eu estou alojado. Aqui temos umas mesinhas que dá para comer, tem lá aquelas cadeirinhas que estão livres. Eu vou descer aqui as escadas, temos aqui uma música de fundo, muito ritmada. Acho que ainda vou ter que dançar hoje. Temos aqui as piscinas, vamos à cruzi e temos aqui uma vista fantástica. Está calor, portanto, de noite temos 25 graus e de dia temos 30, é sempre assim. É um clima muito úmido, tipicamente tropical. Realmente está muito calor, está muito vento também, mas já é um vento agradável. Não é um vento frio, é um vento denso e quente. Bem, estou a gravar este vídeo também para vos dizer o que é que estamos aqui a fazer em Cabo Verde. Já apresentamos o estudo de marketing digital e também o lançamento do livro Marketing Digital 360 Video Marketing, o meu novo livro. Agora de tarde vou estar na Universidade de Cabo Verde a apresentar dois seminários, um de redes sociais e o de marketing digital. Vão poder ver em direto, vou ver a gravação. E depois vamos ter todos os dias workshops de manhã e à tarde. Faz-se uma semana muito intensa de trabalho. E, portanto, é a minha primeira presença em Cabo Verde, numa lógica de estar presente em todos os principais países e comunidades de lusofonia, não só para lançar os dois novos livros, mas também para a iniciativa da Semana de Marketing Digital. Por isso, eu vou partindo nas redes sociais diariamente fotos e vídeos com resumos dos eventos ou transmissões em direto. Por isso, fiquem atentos.